A paraxá desta semana, a Parchat Nassó, que inclusive é a paraxá mais longa, mais extensa da Torá, nós encontramos um versículo que trata de presentes, ou dízimos, que eram dados ao koen, que o povo dava para os sacerdotes. E a Torá aqui usa um versículo, uma expressão, Então, na tradução literal, a gente entende que a pessoa separa o dízimo, aquela porção que ele vai dar para o koen, entrega, e será dele, dele de quem? Do koen. Porém, mestres nossos diziam que aqui a leitura deve ser diferente. Há uma outra interpretação que nos fala o seguinte, Uma pessoa, aquilo que ela der e doar para o koen, e aqui o koen significa, simboliza, o homem santo, santidade, ou seja, aquilo que a pessoa doa para causas sagradas, para causas elevadas, aquilo que a pessoa dá de tzedakah, faz filantropia, etc. Lo ye, será dele, dele quem? Do doador. Ou seja, na verdade, o que nos pertence de fato nesse mundo, de acordo com esse ensinamento, dessa interpretação do versículo da Torá, não é aquilo que nós guardamos, poupamos, economizamos, nossas reservas, etc., porque isso da noite para o dia pode se perder, pode acabar. O que de fato e realmente nos pertence é aquilo que nós damos para o koen, aquilo que nós damos para tzedakah, aquilo que nós damos e doamos para instituições. Isso de fato é uma mitzvah que nós fazemos e ninguém vai tirar de nós. Isso vai estar presente, nos acompanhando, aqui e agora, como depois, mais tarde e acima. Aquilo que a pessoa der e doar, isso de fato e realmente será dele, sempre dele, e ninguém vai lhe tirar, sempre esse mérito vai pertencer a ele. Uma ótima semana a todos vocês. Uma ótima semana a todos vocês. Uma ótima semana a todos vocês.